Aleluia! Vamos à palavra de hoje, as bodas em Caná da Galiléia, o primeiro casamento onde Jesus fez o primeiro milagre, onde Jesus transformou a água em vinho. Aconteceram três dias depois de Jesus ter recebido Felipe e Natanael como discípulos, logo após o seu batismo por João nas águas do Jordão, na altura da região da Pereia. Do local do batismo de Jesus até Caná da Galiléia levava três dias de caminhada. Caná era uma aldeia situada cerca de sete quilômetros ao norte de Nazaré. Percorria-se o mesmo caminho que passava por Tiberíades e Cafarnaum. Quem vinha de Nazaré encontrava do lado direito da estrada, antes de entrar no povoado, uma fonte, muito grande, a mesma que sem dúvida forneceu a água que foi transformada milagrosamente em vinho. Há naquela região uma campina fértil e bem cultivada com cercas vivas, formadas por espinhos, cactos, que cercam e protegem os campos. Diversas vinhas produzem uvas que dão um excelente vinho tinto. Jesus andou cerca de 90 quilômetros, desde Betânia às margens do Jordão, até chegar em Caná da Galiléia, para o casamento que estava já em andamento. A informação de que Maria, mãe de Jesus, já estava ali, indica que Maria, irmãos, tinha algum grau de parentesco com a família dos noivos, ou que possuía uma grande fonte de amizade com os mesmos. João 2, 1 cita que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia e estava ali a mãe de Jesus. O fato de Maria ter pedido a ajuda de Jesus quando o vinho acabou, parece confirmar essas suposições de laços familiares. É uma lamentável incidente, ocorre durante as bodas em Caná, que quase trouxe tristeza às festas. Os conges eram de condição humilde e o vinho tinha acabado no meio da festividade, e a hospitalidade era um dever sagrado. As bodas duravam cerca de três dias a uma semana, sem deixar faltar vinho em um evento. De tamanha importância, era uma situação humilhante para os recém-casados. Maria sabia da natureza divina de Jesus, ainda que ele não tivesse, até aquele momento, ser revelado publicamente, como o Messias prometido. Mas a intenção do mestre poderia evitar todo aquele transtorno. Ela, num pedido indireto, chega diante de Jesus e diz o que estava acontecendo. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Maria conhecia o poder ilimitado do mestre e esperava o primeiro milagre de Jesus que, cercado por seus discípulos, poderia inaugurar ali os sinais miraculosos de seu ministério. João 2, 4, Jesus disse-lhes, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O vocábulo mulher era uma forma respeitosa de se dirigir a alguém. Era muito usual entre os judeus. Ó mulher, grande é a tua fé. Está em Mateus 15, 28. Mulher, estás livres da tua enfermidade. Em Lucas 13, 12. Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Está em João 4, 21. Jesus não demonstrou nenhuma desatenção com sua mãe. Quando usou o termo mulher, em relação a Maria quando estava na cruz, ao entregá-la aos cuidados de João. Também a expressão, que tenho eu contigo, é frequentemente encontrada na Bíblia com muitas variantes. Era usada comumente para se fazer uma recusa, mais ou menos velada ou suavizada. Jesus parece querer explicar que precisava se dedicar aos assuntos de seu Pai Celeste, sem estar sobre influências externas, mesmo que viesse de pessoas a quem ele amava tanto. Ele não tem nenhuma intenção de censurar a sua mãe, mas de se entregar totalmente à vontade do Pai. Jesus sabia que viveria na dependência de Deus. No momento certo, ele agiria. Maria entende imperfeitamente o que Jesus queria dizer. E tanto assim que faz uma observação aos serventes das bodas de Caná. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quando eles vos disser. Este é um conselho sábio e maravilhoso. A plena obediência a Deus. Ela traz alegria. Ela traz satisfação. Ela traz transformação. E estavam-lhe postas seis talhas de pedras para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam dois ou três almutes. Havia ali no pátio seis grandes talhas de pedra. De duas ou três metretas ou almutes. Cada uma metreta ou almude são palavras gregas. Que significavam a maior capacidade de medida que existia para líquidos na época. Como a metreta ática equivalia a uns quarenta litros. Cada talha poderia conter de oitenta a cento e vinte litros. As seis juntas quatrocentas e oitenta e sete e vinte litros. Essas talhas serviam para as purificações religiosas dos judeus. Que Jesus criticara no livro de Marcos. Marcos 7, 3. Porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos. Não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Marcos 7, 4. E quando voltam do mercado, se não lavarem, não comem. E em muitas outras coisas. Há que receberam para observar como lavar os copos. E os jarros. E os vasos de metal. E as camas. Por causa dessas tradições puramente humanas. Pois não eram mandamento. Não faziam parte da lei mosaica. Era necessária uma grande quantidade de água nos lares israelitas. E muito mais. Quando havia uma festa de casamento como a de Canã da Galileia. E de repente a hora de Jesus é chegada. Ele dá ordem aos eventos. Que foram previamente instruídos por Maria para obedecerem. Por mais estranho que pudesse parecer. Eles seguiram suas palavras sem vacilar. João 2, 7. Disse-lhe Jesus. Enchei-as de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E eles encheram os 720 litros que as talhas podiam comportar. Isto indica a magnitude do milagre que Jesus faria. João 2, 8. E disse-lhes. Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. Nas bodas judaicas. Um dos convidados ficava responsável pela festa. Como um mestre de cerimônias. Era encarregado de levar as pessoas às mesas. E de cuidar do perfeito andamento do casamento. Quando ele provou do vinho que Jesus transformara da água. Cuja procedência ele desconhecia. Restou comprovado que se tratava do melhor vinho servido. Durante todos aqueles dias na bodas de Canaã da Galileia. Ele supôs que os recém-casados estavam querendo dar aos convidados uma alegre surpresa. Servindo um excelente vinho no final das bodas de Canaã. João 2, 9. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho. Não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo. E disse-lhes. Todo homem põe primeiro o bom. E quando já tem bebido o bem. Então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Este era o primeiro milagre de Jesus para os judeus. O vinho era símbolo de alegria. Vida de abundância. O vinho representava a esperança de uma vida feliz aos recém-casados. O poder criador e transformador de Jesus. Trouxe alegria e bênção àquele casamento. De igual forma, Deus quer fazer o mesmo conosco. Jesus, através do Espírito Santo, tem o poder de transformar e modificar o nosso caráter. Nós nos fazendo novas criaturas felizes, abundantes em vida. O Evangelho é o processo transformador mais empolgante da vida. Quando entendemos o Evangelho de Jesus. Quando ele entra no nosso coração, uma mudança radical acontece. Há uma alegria perene. O Espírito Santo move-se no nosso íntimo e testifica que somos um com Jesus. É lindo ver a mudança que o Evangelho produz no ser humano. É como uma transformação da água em vinho. Mas não podemos nos esquecer que sempre, a cada dia e todos os dias, devemos ter as águas do Espírito Santo. Pois através dele é que Jesus continuamente nos transformará em vinho. Vinho de alegria, regocijante, até a sua vinda. Palavra do Senhor. Amém, Jesus.